Há muito tempo que eu estou vivendo sozinho, abandonado, sofrendo Triste sorriso Desse jeito não dá mais pra ficar Fico tão confuso, estranho amor Confundo o sabor do mel com seus doces beijos O sol com o calor do seu corpo inteiro Suas palavras como a brisa do vento Eu preciso de você nesta hora, neste grande momento Tenho tanta coisa pra te dizer Eu ainda te amo e não quero te perder Te perder amor Tudo faz lembrar você agora Desde a hora que te conheci Lembranças que me fazem lembrar a hora A hora que eu vi você partiu Mas não importa o que eu passei Eu gosto tanto de você Nos lugares onde andei As lembranças, só você Só você, amor Você, amor, amor, amor Só você, amor Você, amor Peço a Deus pra você voltar pra mim Eu não consigo mais, amor, viver assim Peço a Deus pra você voltar pra mim Peço a Deus pra você voltar pra mim Peço a Deus pra você voltar pra mim Suas palavras como a brisa do vento Eu preciso de você nesta hora, neste grande momento Tenho tanta coisa pra te dizer Eu ainda te amo e não quero te perder Tudo faz lembrar você agora Desde a hora que te conheci Lembranças que me faz lembrar a hora A hora que eu vi você partir Mas não importa o que eu passei Eu gosto tanto de você Nos lugares onde andei As lembranças, só você Só você, amor Você, amor, amor, amor Só você, amor Você, amor Peço a Deus pra você voltar pra mim Eu não consigo mais, amor, viver assim Peço a Deus pra você voltar pra mim Eu não consigo mais, amor, viver assim Peço a Deus pra você voltar, voltar pra mim Peço a Deus pra você voltar, voltar pra mim Lá, 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 Obrigado.